Prepare-se para ver o melhor começo de todos os tempos. I.A.E. É só isso. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Isso eu cansei. Sejam bem-vindos para mais um videozinho. Calma. Sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal PreulaGames. E se você não está inscrito... Calma aí. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Parece que eu ia entrar daqui que eu me matei para fazer. Então se inscreve aqui, vai. Me dá uma força aí. E seguinte. Estou trazendo para vocês hoje a Alt-Leste. Mas antes de mostrar a telinha para vocês. Solta a vinheta daquele jeitão bonito. E vamos para o game. Bom, gente. Tela do jogo para vocês aí. Como vocês podem ver, é o Alt-Leste 2. Sim, mano. Então, se você pode jogar esse joguinho. Um, eu já gostei. Quero ver o dois. Então, sem enrolação, vamos lá. Vamos dar um new game aqui. Novo jogo. Normal. Vamos no normal, né? Normal, normalzinho. Normalzinho. Alt-Leste 2 contém violência intensa, conteúdo sexual e linguagem pesada. Por favor, divirta-se. Que belo anúncio, né, meus queridos? Que belo anúncio. É sim. Lin Lengerman. Não quero ler esse bagulho, não. Que a graça esteja com você, mas a paz nunca. Não, pô, gente. Isso aí não. Deus me livre, oxê. Porque eu sou o evangelho da Assembleia de Deus do Pastor Raposo. Por favor, olhe. Onde você está? Eu estou com medo. Para de me chamar, Priola. Ele está vindo. Jesus, Blake. Você realmente dorme? Estou dormindo. Você gosta da Jéssica? Não, não gosto da Jéssica, não. Você gosta de ir para a escola? Depende, às vezes. Não tem graça, cara. Não tem graça. Pegamos nossa camerazinha, nossa... E começamos... Quem está aí? O que é isso aqui? Vamos ver. Três pessoas aí que eu não sei. Nunca nem vi. Tá, tá. Não quero saber de vocês, não. Jesus aqui, pendurado. Oi, chão. Espera nós aí, pô. O seu velho. Olha para trás aí, o desgramado. Eu não quero. Bicho lerdo do caramba. Bicho lerdo. Bicho vai fechar a porta. Quer ver? Nossa, que bichê. Eu vou olhar para trás e vai ter o Satanás vindo. Eu não entendi isso. Eu não entendi isso como é isso. Te lascou, olha. Rapaz, você sobreviveu na queda de helicóptero, você tem que ser o bichão mesmo, hein, doido? Tá apertando. Oi. Vamos, meu parceiro. Pega a camerazinha, pá. A gente vai gravar o grosso. A gente vai gravar o rumo. A gente quer ver bicho. Cadê? Tem que ir para onde? Lynn! Lynn! Ela não está aqui, né? Não, amor. Colocar aqui, vai. Tá bom. O que? O que? Ih, rapaz. Pô, você está bem aí, pô? Ai, que nojo. Mano. Vou gravar essas carniças aí, bora. Continua. Não, que nojo é bravo, vai rápido. Você pode olhar para trás com o Alt? Cadê o Alt aqui? Não sei. Vamos lá. Pula. Ó, tem uma casinha. Ih, rapaz, que isso? Ode, cara. Abre aí, pô. Não vai abrir não, eu vou invadir o bagulho. Bicho, não vai abrir o bagulho não, filho. Mano, por que que está com essa música já, velho? Mano, não sei se vocês ouviram o que eu ouvi, cara. Estou todo arrepiado já. Ó, tem um pilho aqui. Deixa eu abrir. Quero ficar aqui dentro, não quero ir embora mais não. Não consigo... Ah, tá, vamos ler. Milha doce, querido ele, L. Não consigo viver com o que fizemos. Não suporto mais a distância dos nossos pequenos. Por isso, vou embora. Espero que você me perdoe e peça perdão a Deus por essa última transgressão. Sei que eles tinham que ser oferecidos. Mas estou destruído por dentro e não posso continuar vivendo. Espero que o fim chegue rápido para que nós reencontremos, a menos que Deus decida que devo queimar por esse pecado. e até então espero que você encontre conforto nos braços do Papa Knaf. Papa Knaf? Papa Knaf? Eternamente seu, Tom. Maluco, o cara se matou, doido. Tá, vamos trocar aqui a bateria aqui. Henry? Ó, quero sair por aqui. Eu não queria entrar aí mesmo. Ô, seu desgraçado, vai assustar o cão, o diabo. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Você entra aqui. Oi, 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 oi. Mano, o que que fizeram com a vaquinha, pô? Ó, seu madruga Cala a boca, seu velho do caramba Vai ficar me olhando Não! Esse escorno vai ficar me olhando de nós mesmo, né? É, mano, esse bagulho do chifrudo, velho Eita, bexiga Jão, o que é isso? Maluco Queimaram a mulher Deixa eu entrar Tá gritando por quê, ô satanás? Gravar o que aqui? Ih, mano, olha Esse cara é loucão, doido, olha Onde pode viver aqui? Ih, caramba, o que que foi isso? Nem entendi nada do que aconteceu aí não, primo Só tomei um susto mesmo Mano, pra onde que eu tô indo, eu não sei Tô ouvindo uma pá de barulho do mato aí Pega Ó, se vocês quiserem ler esse bagulho aí Eu não vou ler esse bagulho aí não Porque... Salta o bagulho Quero... Ih, rapaz, cheio de boneco, cheio de bagulho do... Mano, não tem... Meu Deus, cara Põe a câmera de novo Nossa, velho, o que que é isso? Fizeram uma cruz de boneca Mano, isso aqui não é boneca, velho Isso aqui são bebês Isso é bebê Mano, eu quero sair daqui Tá, não tô chegando é nada Só tô andando no meio do nada E agora? Ai Que isso? Pronto, agora eu tô enxergando Mano, eu tô com o maior medo, velho Que que é isso? Eu tenho que fazer o quê Quando esse bicho me ataca Caraca, tô todo arrepiado, mano Olha, eu não sei se dá pra ver aí Mas eu tô todo arrepiado Cê tá duro, rapaz Gente, você sabe a minha dinâmica? Ele vai correr Como que você vence esse demônio aí? Se ele fica na sua frente Se o seu boneco é lerdo e não corre Problema seu Eu vou esperar essa cachorra passar Porque não tem como Eu vou esperar essa cachorra passar, porque não tem como Eu vou esperar essa cachorra passar, porque não tem como Eu vou esperar essa cachorra passar, porque não tem como Eu vou esperar essa cachorra passar, porque não tem como Eu vou esperar essa cachorra passar, porque não tem como Eu vou esperar essa cachorra passar, porque não tem como Eu vou esperar essa cachorra passar, porque não tem como Eu vou esperar essa cachorra passar, porque não tem como Eu vou esperar essa cachorra passar, porque não tem como Eu vou esperar essa cachorra passar, porque não tem como Eu vou esperar essa cachorra passar, porque não tem como Como que me pegou? Mano, eu tô escondido. Ela me acha. Ah, como é isso aí? Como é isso aí? Como é isso aí? Eu não tô entendendo, não. Tô escondido atrás do bagulho e ela me mata. Ó. Agora nós corre. A gente corre igual. Nossa.